Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô de frente pro sol, aqui dei uma sentadinha pra dar uma esquentada porque tá bem frio. A hora que eu saí de casa tava 11 graus e tá todo mundo de blusa, só eu aqui de manguinha de fora aqui. Mas aí agora já tô assim, não vou voltar pra casa. Bom, estou aqui num passeio aqui em Leão, perto de casa, que é uma avenida bem grande aqui que tem que você pode caminhar tanto na beira do rio como também ali mais acima, perto da rua. Quem não viu meu vlog de ontem, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card, aqui pra vocês verem no final do vídeo, que é onde eu comecei os vlogs aqui em Leão. E agora nós vamos caminhar aqui pelo centro e vamos até a Catedral de Leão, ver se ela está aberta. Se não tiver, vou filmar ali a região do centro e vamos ver então que horas que ela abre. Então bora lá conhecer um pouquinho mais de Leão aqui na Espanha. Então aqui a gente subiu, ó, da avenida, vem pra cá e vamos pegar aquela avenida ali que acho que vai pro centro, ó. Tem um leão, dois leões aqui no início da ponte e também no final dela. E agora nós vamos ver aqui o Passeio Salamanca. Será que é esse? É, Passeio Salamanca chama esse passeio aqui que eu filmei pra vocês ontem. Que é hoje, mas que daí vocês viram ontem, né? Que cidade bonita, gente! Nossa! Linda, 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 linda! Ali, ó, é a estação de trem. Aqui, ó, estação de trem. Daí vou por lá, paralela a esta, e já chego no meu apartamento. Dá uma quadra aqui da estação. Olha que avenida bonita! Agora eu vou parar de filmar aqui porque eu tô contra o sol e ali mais pra frente eu filme, tá? A cidade é pequena, mas ela é bem movimentada, gente! Olha isso! Tá todo mundo acordando, né? Indo pros seus trabalhos. Gente, que cidade linda! Cheia de passeio pra andar a pé! Amei isto daqui, gente! Tô até perdida, não sei se vou por aqui ou se vou por aqui. Acho que vou por aqui e volto por ali. Muito bonito, Leon, viu? Muito bonito! Gente, olha este jardim! Que coisa mais maravilhosa de rosas! Vou filmar aqui pra vocês. Olha isto! Gente, que lindo! Temperatura já tá subindo, graças a Deus, 15 graus. Olha, gente, que coisa mais rica! Meu Deus, que cidade fantástica! Lindo, tudo maravilhoso, gente! Sem falar que as pessoas aqui são espetaculares! Olha este botão, gente! Olha este botão! Que coisa mais linda! Ai, gente, que jardim fantástico! Lindo, 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 lindo! Olha o coreto! Imagina, este daqui é uma cidade pra um mês tranquilo! Pra curtir mesmo, assim, pra descansar, sabe? Demais de bonito, gente! Do lado de cá, nós temos um coreto. Vamos ver se pode subir lá. Então, vamos subir aqui no coreto, gente! Pra gente ter uma vista daqui de cima. Nossa, o coreto me lembra tanto da minha infância! Lá de Torrinha! Ui! Eu lembro que os coretos Era pra arrumar namorado. As pessoas... A mulher andava de um lado E os homens andavam de outro, assim, de braços dados E iam se paquerando, né? Então, os coretos eram usados dessa forma Além de apresentações, claro, né? Que tinham também apresentações dentro dos coretos Pra as pessoas... Pra as pessoas que estavam em volta, né? Pra assistir... Tinha apresentações Mas o mais usado era de noite Ai, que dó pichado! O mais usado era noite mesmo Pros casais que queriam se conhecer E passear Olha que visão bonita daqui Dá pra fazer uma foto, vamos lá Lindo, né, gente? Muito gostosa a cidade, viu? E o que é melhor Pessoas hospitaleiras Eu vou desligar aqui Que eu já tropecei Aqui que eu tenho mania De sair filmando as coisas E não olhar pra onde eu tô pisando Uma harpa Tchau, tchau! Tchau.